Vamos seguir então, nosso assunto está sendo, eu vou assim, acho, estou imaginando aqui, o nosso assunto está sendo uma questão de justiça ou ainda, eu vou dizer, ação de Deus. Muitas vezes, irmão, nós dizemos assim, nós não somos, não somos, não somos dignos daquilo, não somos dignos daquele outro, não somos dignos de nada, 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 peraí, tá bom, tudo é a misericórdia de Deus. Tá bom, meu irmão, nós sabemos que tudo é a misericórdia de Deus, pois nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Agora, se eu não sou digno de nada, não adianta eu orar, não sou digno de que Deus ouça a minha oração, não adianta eu orar, entendeu? Nós temos que entender que a misericórdia de Deus foi projetada na cruz. Lá está a misericórdia de Deus. Daí, Jesus Cristo se transformou em justiça nossa. Se Jesus Cristo é a minha justiça, opa, e eu estou enquadrado no sacrifício da cruz. Então, Ele me justificou. Uma vez justificado, a Bíblia diz, temos paz com Deus. Deus nos ama. E aí vem toda essa história gloriosa do Evangelho. Então, Jesus Cristo Cristo é a minha justiça. Ele me purificou, Ele me perdoou dos meus pecados. Isso é um preço... não tenho que comparar o perdão de um pecado. O perdão do pecado é como nós, como se nós tivéssemos recuperado a nossa vida. Receber o perdão do pecado é como recuperar a própria vida que se havia perdido. Então, Jesus Cristo fez tudo isso. Agora, Ele vem dizer, eu vos dou o poder para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do diabo. Aí, alguém diz assim, não, eu não vou expulsar demônio, não. Eu não sou digno disso. Essa é a obra, irmão. Nós somos dignos porque Jesus nos justificou para isso. Então, o que que acontece? Nós estamos falando disso, da justiça, a ação de Deus. Agora, eu tenho que estar numa posição em que Deus olhe e nos veja justificado, perdoado. Agora, se eu estiver trazendo de volta os meus erros e os meus pecados, os meus delitos, se eu estiver trazendo essas coisas de volta, eu perco de novo a justificação do sangue de Cristo sobre a minha vida, recupero o meu pecado e me torno indigno. aí que as coisas, aí eu vou viver a ilusão, não. Eu sou digno. Eu estou justificado pelo sangue de Cristo. Eu ando com Deus e eu não consigo enxergar o meu erro. Se eu não consigo enxergar o meu erro, eu vou ficar clamando por uma justiça que se ela se cumprir, só vai se cumprir na minha própria vida. O mal que eu estou clamando, ele vai vir sobre mim. Eu sou o primeiro. Então, é necessário jogar uma ilusão por terra. É necessário você realmente entender se as suas palavras são retas diante de Deus, se as suas atitudes são retas diante de Deus, se as suas investidas estão no prumo de Deus, nos conceitos de Deus. Porque o salmista aqui, ele tem clamor, mas nós não vemos ele em condições de ter resposta desse clamor. Lá no verso 8, ele diz assim, não recordes contra nós as iniquidades de nossos pais, aprecem-se ao nosso encontro as tuas misericórdias, pois estamos sobremodo abatidos. Assiste-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa-nos os pecados, por amor do teu nome. Porque diriam as nações, onde está o seu Deus? Seja a nossa vista manifesta entre as nações a vingança do sangue que dos teus servos é derramado. Chegue a tua presença o gemido do cativo, conforme a grandeza do teu poder. Preserva-os sentenciados à morte. Retribui, Senhor, aos nossos vizinhos sete vezes tanto, o opróbrio com que te vituperaram. Quanto a nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças. De geração em geração, proclamaremos os teus louvores. Irmão, vou voltar lá em cima, no verso 9. Assiste-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa-nos os pecados, por amor do teu nome. É isso. Ali uma oração que nós vemos, eu classifico esta oração como uma oração superficial. uma oração muito fácil. Por quê? Livra-nos e perdoa-nos os pecados. Simplesmente assim? Não, nada disso. Todo pecado traz consequência. Todo pecado traz consequência. Todo pecado traz consequência. Nem sempre, agora irmão, atente bem para isso, nem sempre o seu pedido de perdão vai te dar uma restauração completa. Essas coisas são profundas. Vamos falar do conhecido Davi. Davi se arrependeu depois que o profeta Natan foi lá. Davi, esse homem digno de morte é você. Ele se arrependeu? Se arrependeu. A Bíblia é clara de mostrar o arrependimento dele, inclusive o Salmo 51, né? Salmo 51, está lá ele falando Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim o espírito reto. Tu não te comprases em holocausto, senão eu te daria. Os sacrifícios para Deus são um coração quebrantado, contrito. É isso que tu não desprezarás, ó Deus. E esse Salmo de Davi foi exatamente escrito, pronunciado, depois de o profeta Natan ter estado com ele. Esse Salmo foi consequência do profeta dizer, esse homem digno de morte é você. Aí ele foi e escreveu esse Salmo. Se arrependeu? Caramba, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim o espírito reto e inabalável. Se fosse holocausto, eu te daria. Mas não é isso que o senhor quer? Olha como o entendimento de Davi foi profundo. Eu não vou recuperar a minha dignidade com o holocausto. Muita gente acha que se recupera um pecado, uma delinquência espiritual, que você vai conseguir recuperar isso de uma maneira muito fácil. Lamento, irmão, mas não vai. Lamento, mas não vai. Dentro desse ministério mesmo, ao longo desses anos, Deus já mostrou pessoas, assim, está vendo fulano? Aquele não toca aqui em mais nada. Imagina qualquer coisa que se faça dentro desse ministério. Aquele camarada não toca aqui em nada. Ele não faz parte mais do meu serviço dentro desse santuário. Se tiver que cantar, o camarada está fora. Se tiver que tocar, o camarada está fora. Se tiver que varrer, o camarada está fora. Se tiver que, sei lá, imagina qualquer coisa. Ele está fora. Se tiver que pegar um palito de fósforo no chão, vai jogar no lixo, ele está fora. Deus não conta com ele. Por quê? Por causa de delitos. Que aos nossos olhos, e isso também é impressionante, aos nossos olhos é simplesmente, sabe o quê? Ah, deixa isso para lá, vamos tocar a vida. Mas aos olhos de Deus, não. Ele tem uma santidade, um zelo tão terrível, que arde como chama. E ele, para se saciar dos delitos, ele quer ver certas coisas cumpridas. Então, Davi foi o camarada, que, mesmo com boca no pó, clamor, salmo escrito, não recuperou. Tem outros que você deve lembrar aí, se você lembrar? Quem mais? Tem outros personagens, que mesmo com arrependimento, não conseguiram alcançar o resgate daquela dignidade que tinham diante de Deus. Então, ele aqui simplesmente chega, o salmista, ah, perdoa-nos. Perdoa-nos, não. O pecado traz consequência. O apóstolo Pedro escreve, o apóstolo João escreve dizendo, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Eu não discordo de João, não, mas eu quero lembrar de Davi. Eu não discordo de João, não, mas eu sei que uma coisa, a coisa não é bem como João está falando, não. Tem coisa, tem pecados que estão num determinado nível em que simplesmente está perdoado, acabou a história, vamos seguir em frente. Mas tem outros que não. Por exemplo, Davi não teve esse privilégio. O que Davi contemplou depois na sua casa e no seu reinado, misericórdia. É, quem mais? Hã? não ouvi. Saúl, por exemplo, Saúl. Saúl transgrediu. Para que me serve a primogenitura? Eu estou com fome. Aí Hebreus escreve dizendo que depois ele com lágrimas buscou em Deus e isso não lhe foi restituído. Então, existem níveis de pecado. Nós temos Zacarias. Já comparamos com a história de Maria. Como será isso? Eu sou virgem, como que eu vou conceber e dar à luz um filho? Descerá sobre ti a virtude do altíssimo poder e tal, e te envolverá e tu darás à luz um filho. Tá bom. E Zacarias? Zacarias. Como será isso e tal? É, a minha esposa eu sou velha, a minha esposa é estéreo. Aí o anjo disse para ele assim, eu assisto diante de Deus, como tu não creste nas minhas palavras, tu ficarás mudo. Ou seja, de pessoa para pessoa, existem considerações diferentes de Deus. Deus olha para um e diz assim, aquele ali caiu, eu vou dar-lhe a mão e vou erguê-lo. Aí Deus olha para outro e diz assim, caiu no mesmo erro daquele, mas eu não vou dá-lo a mão, ele nunca mais será erguido. Por quê? Por quê? Simplesmente por quê? Porque Deus é que olha na vida de cada um e vê o que tem. Às vezes uns pela sua fraqueza deveriam, caíram em pecado pela fraqueza e Deus reconhece essa fraqueza, vai lá e dá a mão. Outros, Deus já considera que deveriam ter, que teriam a obrigação de já serem mestres e não poderem mais cair nos mesmos pecados. Então, a história muda diferente. Cá entre nós, vamos dizer assim, pastor Tupirani caiu em adultério. Caramba! Isso é coisa para criança, meu irmão, isso é coisa para quem se converteu ontem. As experiências que eu tenho com Deus me fazem rir desses pecados. Isso não faz parte da minha vida. Essa é uma área que não me atrai. Essa área de pecado não me atrai. Eu zombo disso, eu escarneço disso. Eu brinco com isso, eu brinco com esse pecado na palma da mão. O adultério, a mentira, a traição, eu brinco com esses pecados na palma da mão, como se fosse bola de, daquelas caras que jogam no circo, jogando para cima, assim, eu brinco com isso. Isso não me diz nada. Por quê? Existe um nível espiritual, existem experiências dentro da minha alma, meu irmão, que elas são muito fortes. O diabo pode hoje aparecer, me levar ao monte, ao pináculo do templo, a um grande monte, dizer assim, olha o reino do mundo e a glória deles. Eu vou sentar e cruzar os braços, sim, diabo, e daí, o que mais você quer? Não, porque tudo isso eu te darei se tu prostrado me adorar. eu vou rir para ele e vou dizer assim, diabo, está me oferecendo muito pouco, cai na real, vai tomar vergonha na cara. Irmão, eu já brinco com o pecado. Por que eu brinco com o pecado? Porque o Deus vivo me deu esse entendimento e essa força e esse espírito para brincar com o pecado. Então, é inadmissível que eu caia. Não é? Não se pode mais pensar nisso. Ninguém nunca poderá ouvir o pastor Tupirani cometer um adultério. O pastor Tupirani traiu um homem. Isso não pode, ninguém pode ouvir isso, senão, estou ferrado. Estou frito. O pastor Tupirani entrou, amparou um político dentro do templo. O pastor Tupirani se associou à maçonaria. Meu irmão, isso já é pecado que eu brinco com ele na palma da mão, rolo no chão. Isso não faz parte da minha vida. Então, tem coisas, né, a parte desses detalhes, tem coisas que se a pessoa não atentar, acaba envolvendo, como foi dito aqui, né, ele faz uma oração simples, perdoa-nos dos pecados, perdoa as iniquidades dos nossos pais, exerce misericórdia, livra-nos e perdoa-nos dos nossos pecados, mas, você não vê ele confessando esses pecados. Ele faz uma oração, né, vamos assim entender, faz uma oração meio simples, superficial, livra-nos, livra-nos e julga os nossos inimigos. Não, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Você vai ver outros personagens orando, como, por exemplo, Daniel, e Daniel vai dizer, nós somos dignos mesmo. A nós cabe a vergonha e o coragem de rosto. Deus, nós somos dignos sim, nós somos dignos desse cativeiro, nós somos dignos dessa vergonha, nós somos dignos de sermos envergonhados, é o coragem de rosto que ele usa, nós somos dignos disso. Aí ele começa ali, e Deus, nossos pais pecaram, eles transgrediram a tua palavra, e Deus, e Deus, nossos pais pecaram e fizeram isso, nossos pais pecaram e fizeram isso, e Deus, e nós também pecamos, e temos também transgredido a tua palavra. quando Daniel está nesse nível, aí as coisas mudam, aí o anjo vem e diz, Daniel, homem muito amado, Daniel, o céu te conhece, lá no céu tu é um camarada desejado, rapaz. Por quê? Porque ele reconheceu, meu irmão, o seu próprio delito, ele não está simplesmente, ah, nossos pais pecaram, agora Deus nos perdoa e restaura tudo. Não, não é bem assim a história, ele está indo no profundo da sua confissão, entende, irmão? No profundo, agora, para isso, obviamente, é necessário um reconhecimento de erros, e quando a pessoa, ou por suburbia, ou sei lá por que motivos, não quer reconhecer o seu erro, aí eu digo, simplesmente, faz-se uma cova e se enterra a pessoa. quem não quer reconhecer os seus erros, irmão, já era. Profeta levanta, tem sonho profético, tem visão, sei lá, o camarada encontra um cachorro na rua, o cachorro fala com ele, ele não dá ouvido, acha uma mula, ele não dá ouvido a mula, acha um corvo, ele não dá ouvido o corvo, a palavra sai do púlpito, ele diz que não é com ele, que ele está bem e tal, enfim, e assim vai, aí quando chega a esse nível, não tem mais jeito, porque tudo se processa mediante o reconhecimento que cada um de nós tenha das situações que nos envolvemos. Tá? Quero saber se alguém tem alguma pergunta sobre questão de Deus justificar, cobrar, enfim, que cada um pode pensar nesta hora. Tupirani, Moisés também entra nesse contexto aí, né? De não entrar na terra prometida. Sim, por exemplo, é, Moisés entra num contexto que ele não, se Moisés imaginasse que o pecado dele tivesse tanta consequência a ponto de não entrar na terra prometida, ele teria feito aquilo? Não, ele não teria feito aquilo. A Bíblia diz que depois por três vezes ele orou a Deus pedindo para entrar na terra prometida e Deus disse o que para ele? Moisés não me toques mais neste assunto você não entrará na terra prometida, você vai morrer antes, eu vou te tomar antes, você não vai entrar na terra prometida. Se ele chegou ao ponto de orar três vezes e só cessou quando Deus disse para ele chega não me toques mais nesse assunto senão é capaz que ao invés de três ele orasse trinta se ele orou clamou por isso significa que ele estava com ardente desejo de entrar ele imaginou que aquele delitozinho Deus falou assim ordena a rocha ele foi lá e bateu na rocha ele imaginou que isso seria consequência o suficiente para não entrar na terra prometida não prova disso as suas orações até que Deus dissesse para ele basta não me toque nesse assunto você não vai entrar muitas vezes irmão os nossos delitos aproveitando essa pergunta aí os nossos delitos eles são bem pequenos os nossos delitos são bem simples mas a consequência deles pode ser desastrosa tem mais outra coisa que eu quero dizer aqui aproveitando essa situação gloriosa todos nós podemos cometer delitos se grandes ou pequenos eis a questão mas podemos cometer delitos agora temos que saber contra quem nós cometemos o delito o delito de Moisés foi pequeno Moisés ordena rocha ele foi bateu pra mim poxa um delito pequeno pra mim mas não foi contra mim que ele pecou ele pecou contra Deus o que eu acho pequeno Deus achou tão grande a ponto de não deixá-lo pisar um dedinho na terra prometida e era tudo que Moisés queria nesse mundo era entrar naquela terra era a promessa que ele tinha desde quando Deus apareceu pra ele na sarça ardente pra libertar o povo e como Deus falou assim tu farás este povo entrar na terra que eu jurei tu farás este povo entrar na terra que eu jurei a seus pais que eu lhes daria tudo que Moisés queria era isso ele tinha essa promessa tu farás e no entanto ele perdeu a promessa promessa de Deus é algo que nós temos e perdemos promessa de Deus é algo que nós temos e perdemos por que? por causa de uma besteirinha com a diferença de falar pra rocha ou de usar o cajado que também é símbolo da palavra e bater na rocha a diferença é que quem tem quem tem ouvidos né obedeça né não tem um ditado popular que diz aí como é que é aquele ditado ordem da quem pode obedece quem tem juízo né Moisés tinha juízo mas parece que não teve o bastante então Moisés pecou contra quem contra Deus como que Moisés pecou contra Deus me explica como é que esse pecado de Moisés foi contra Deus por causa de um projeto que Deus tinha projeto esse que Moisés não conhecia irmão presta atenção tá Moisés pecou contra um projeto que sequer ele conhecia ah lembra do povo quando falou de da mulher Cuxita como era o nome da mulher de Moisés alguém sabe não né a mulher Cuxita que Moisés pegou o povo falou contra aquela mulher mas naquela mulher existia oculto um projeto de Deus que era a simbologia de Moisés que representa Jesus vir resgatar os gentios os judeus conheciam esse projeto não falaram contra a mulher de Moisés ou melhor contra o casamento de Moisés quando eles falaram isso eles se levantaram contra um projeto de Deus que eles não conheciam e por isso pagaram caro e Miriam ficou leprosa ficou sete dias fora do arraial então Moisés aqui de igual modo ele se levanta contra um projeto de Deus que era de apenas ordenar a rocha era o que formaria a simbologia perfeita que Deus vinha desenvolvendo durante toda a palavra Deus vem tratando de uma simbologia ou seja se aquela rocha representa Cristo nunca que Moisés poderia bater na rocha e como que obrigando a rocha a fornecer alguma coisa ele feriu o projeto de Deus e ele pagou muito caro também por esse projeto ele feriu um projeto de Deus um projeto de Deus que ele não conhecia até as igrejas do século XXI não estão conhecendo esse projeto só nós aqui que entendemos de simbologia somos nós que estamos espalhando a simbologia mundo afora de vez em quando aparece uns teólogos aí na na internet aí deixam vazar um estudo vem parar no meu e-mail aí eu digo assim bonito estudo foi exatamente esse que eu fiz eu não sei quantos anos atrás aí o camarada diz assim é mas o estudo é seu ou é do Espírito Santo aí eu digo assim é do Espírito Santo mas por que você botou o seu nome embaixo já que é do Espírito Santo por que você tirou o meu nome e botou o seu não é? então que deixe sem nome eu fico feliz de ficar sem nome agora o camarada pega o meu estudo bota o nome dele e fica se exibindo nos brogas dele tá colhendo é uma desgraça meu irmão porque Deus não trabalha com mentiroso resultado essa simbologia Moisés feriu e teve que colher tá Moisés é também um exemplo desses aí tem perguntas pastor tinha a lei a dispensação da lei e a da graça Deus tratava tratou trata diferente o pecado com relação a dispensação ou é a mesma coisa é a mesma coisa sempre a mesma coisa os conceitos de Deus atravessam gerações e atravessam todas as dispensações entende? então pecado é pecado desde Adão o pecado vai ser pecado nos conceitos de Deus já pré-estabelecidos até o último homem sobre a terra então essa questão do pecado né? agora a questão de formas de obediência isso pode ter uma diferença porque a dispensação é justamente uma maneira diferente de Deus tratar em cada uma delas por exemplo no tempo da lei tinha-se uma maneira de se relacionar com Deus tinha que se levar a sacrifício etc, etc no tempo da graça quem oferece sacrifício está fora do projeto de Deus porque hoje tem que se crer no sacrifício eterno que é o de Jesus né? até comentava com os irmãos ali no intervalo que eu tive numa igreja há uns três anos atrás uma igreja de um tal de João Ribe Palharim já ouviu falar nesse cara? aí eu fui na igreja dele durante uns três dias eu estive lá na igreja dele e o que que ele criou dentro da igreja? ele criou o seguinte na segunda-feira você vem na igreja leva um envelope amarelo que é para você receber o primeiro dom do espírito que Paulo fala em Gálatas capítulo 5 não ria agora não irmão dá um tempo na terça-feira você vai levar o envelope verde para receber o segundo dom do espírito na quarta-feira você vai levar o envelope vermelho para receber o terceiro dom do espírito que Paulo fala mas é claro você não vai só levar o envelope né irmão? você leva o envelope e no próximo culto você traz ele sem estar vazio aí fica pela mente de cada um né irmão? cheque barra de ouro o que tiver pode trazer então o que que acontece? esse homem serve a Deus? não esse homem não serve a Deus obviamente que ele não serve a Deus na atual dispensação não vou nem falar na atual dispensação que é demais para eles restauração vou falar na atual na dispensação mesmo da evangelização que acabou ficou para trás mesmo nessa fazer um papel desse meu irmão cá entre nós é um papelão um descarado um filho do diabo um mentiroso tudo que ele quer é arrecadação leva o envelope põe dinheiro traz de volta nós vamos orar para você receber o dom tal lá em Gálatas né? Paulo fala daqueles dons do Espírito Santo né? aí era segunda era o primeiro dia o primeiro dom na terça outro dom na quarta e aí e eu vi isso tudo ninguém me contou não isso irmão eu fui lá me torturei um pouquinho sofri um pouco para ver essas coisas esse tal de João Ribe Palharim e muita gente diz que ele é homem de Deus porque ele conta umas histórias ilustradas já ouviu as histórias ilustradas dele? vai na internet tem todas elas lá tá tudo lá entendeu? bom temos mais perguntas então? pastor nessa questão do Moisés que o senhor acabou de falar por exemplo que ele cometeu um delito pequeno mas conforme o nível espiritual da pessoa o delito por exemplo a pessoa como o senhor acabou de falar que nunca vai nunca vai ouvir falar que o senhor abraçou um político e outras outras coisas por exemplo até mesmo assim aqui no ministério a pessoa que comete um delito que acabou de chegar no ministério com uma pessoa que já está aqui há muito tempo a cobrança de Deus vai ser totalmente diferente ou não? sim é aquela história de Maria e Zacarias né? é a história de Maria e Zacarias e Moisés no caso imagina Moisés naquela posição depois das pragas do Egito caramba ele tinha que saber que o que Deus dissesse tinha que ser cumprido literalmente nada ficasse por falta daquilo que Deus houvesse dito ele já tinha experiência para isso imagina ele viu como Deus feriu ele viu a ira de Deus em ferir todo o primogênito no Egito irmão aquilo ali é para qualquer um de nós botar o rosto em terra e não levantar mais muitos de nós não tem ideia do que foi que Deus fez por isso que nós incentivamos sempre histórias do povo de Israel né? histórias dos hebreus histórias da igreja nós sempre incentivamos isso porque tem coisas que a Bíblia não entra em detalhe mas os historiadores entram em detalhe você sabe o que é você passar por uma nação irmão o Egito não era só conhecido como Egito ele era conhecido como Mizraim o que que é isso? Mizraim era uma central do governo egípcio que dominava todas as terras em volta todos os países em volta eram dominados pelo Egito o Egito dominava tudo então Mizraim significava não só o Egito o que hoje você olha no mapa e vê Egito não, mas também o grande Egito todos os países em volta eram dominados pelo Egito a Bíblia diz que não houve uma casa em que não houvesse pranto não existiu uma casa diz que quando Israel foi atravessando a cidade para se dirigir para o deserto na libertação tudo que eles ouviam eram gritos e prantos gritos e prantos pais desesperados chorando por filhos recém-nascidos um ano dois anos três anos cinquenta anos não interessa quem fosse primogênito e crianças pequenas que não eram primogênitas que sobreviveram vendo os pais naquele grito desesperado também gritavam imagina o pranto existente em uma nação eles iam caminhando pela rua tudo que eles irmão isso não é motivo para nós temermos não isso não é motivo para nós pisarmos no freio segurar a onda e parar de pisar na bola não aí Moisés depois disso vai sobrou exército mar vermelho senhor o que vamos fazer Moisés estende o cajado toca nessas ondas aí o mar abriu atravessa e agora toca de novo nas águas lá vem o Egito a nação quase uma nação inteira meu irmão foi dizimada para preservar o que? uma justiça implantada por Deus Moisés estende o cajado o mar se fecha e a arqueologia hoje mostra o que tem lá debaixo do mar vermelho é carroça é escudo é espada é um monte de coisa está lá procura na internet é descobertas no fundo do mar vermelho você vai ver carroças e um monte de coisa daquelas tudo com aquele aquela cobertura do mar aquelas coisas todas isso tudo hoje está provado como os gigantes e tantas coisas isso tem que ser motivo para nós temermos e Moisés vendo tudo isso deu uma vacilada então o delito dele pode ter sido pouco mas diante de tanto que ele havia visto a cobrança de Deus foi muito grande e é assim que acontece aí entra o novo convertido no nosso meio novo convertido tem que tomar muito cuidado porque tem umas turmas por aí que adoram o novo convertido para dar uma de engrandecida irmão porque eu estou aqui no ministério há 50 anos sou mais velho que o pastor do Piraninha eu entendo das coisas eu sei das coisas eu tenho muita experiência aqui na voz da restauração irmão olha anda assim assim assado assado não dá conselho não irmão você acha que alguém precisa de conselho manda para mim manda para mim que eu sei a medida que eu aperto a corda no pescoço você vai ultrapassar você vai matar o irmão eu aperto de jeitinho que eu já estou acostumado com corda então irmão aí vem o novo convertido o que a gente faz ele no começo até que ele entenda as regras desse ministério ele pode levar um tempo irmão isso é muito normal entendeu normalmente as pessoas chegam aqui pastor está precisando de ajuda aí muitos pastor olha eu sei lidar com som eu entendo eu vou trazer uns cabos de microfone aí tal eu iri pastor dessa mesa aí eu entendo dessa mesa aí tudinho eu sei irmão você pode entender da mesa você pode entender de muita coisa você pode tocar muito melhor que eu você pode ser um sei lá um profissional em qualquer coisa mas aqui as coisas não funcionam por quem sabe funciona por quem é chamado para fazer não importa se sabe ou se não sabe fazer importa se é ou não é chamado entende então uma pessoa chega aqui no ministério com seis meses já teve gente aqui me pressionando irmão o camarada trouxe infelizmente essa pessoa hoje está afastada né está desviada até me mandou um e-mail dizendo que ia voltar não sei tomara que volte aí me pressionou trouxe cabo trouxe não sei o que mais lá e vinha durante a semana a pessoa vinha aqui batia na porta durante a semana vê se eu posso durante a semana parar para ficar e a pessoa não que vamos pegar a mesa de som que vamos fazer isso nas caixas que vamos fazer aquilo irmão não vão fazer nada chegou ao ponto que eu tive que dizer assim meu irmão você não vai mexer em nada aqui dentro não é assim que funciona tive que ser meio grosseiro para a pessoa entender aqui irmão não sou eu quem põe é Deus não sou eu quem tira é Deus entende uma vez os mais antigos aqui conhecem um profeta que existiu aqui hoje é chamado de rebelde existia um profeta aqui e era profeta quando estava de pé era profeta mas chegou uma hora que esse cidadão não estava mentindo com as profecias estava mentindo mentindo e alguns irmãos na igreja me procuraram pastor eu credibilizava tanto o camarada que eu de imediato eu não percebi algum irmão da igreja sabe quando você tem uma confiança muito grande numa pessoa e não imagina que algumas coisas vão acontecer você tem certeza que vai chegar ali vai meter a mão no interruptor e a lâmpada vai acender de repente você mete a mão e a lâmpada não acendeu você leva um susto sabe aquela coisa que você tem certeza e eu confiava nessa pessoa confiava muito o ministério até sustentava a casa dele então eu confiava muito não imaginava que certas coisas fossem acontecer mas as coisas aconteceram e ele perdeu o ministério e começou a mentir em profecia uns irmãos da igreja me procuraram primeiro um depois outro pastor no culto passado teve aquela revelação pastor aquilo é mentira aquilo ali a minha vida não tem nada a ver com aquilo ali não é irmão amém vamos orar veio outro pastor sabe aquilo assim é mentira eu pedi até perdão a Deus que eu levantei a mão para testar o camarada pastor aquilo é mentira não tem nada a ver com aquilo na minha vida não falei amém chegou o próximo culto eu falei vou me ligar mais vou parar de ser inocente quando o camarada entregou a revelação eu falei cara está mentindo está mentindo foi a última vez parou de falar na igreja parou de entregar a revelação o que ele fez ele com a mulherzinha dele pegaram fizeram as malas tchau já vai tarde já vai tarde mas primeiro Deus mostrou que era mentira mostrou que era estava sendo um falso quando Deus mostrou eu me senti na obrigação porque o Espírito Santo chegou para mim e disse assim lembra das cartas de apocalipse ao anjo da igreja agora vai e faz irmão eu fiquei foi pesado para mim mas eu tive que tomar atitude imagina uma pessoa que está convivendo está comendo contigo na mesa todo dia uma pessoa que tem todo toda liberdade enfim éramos assim éramos assim éramos um com o outro caminhando o tempo todo junto e de repente o Espírito Santo virou um mentiroso caramba assim de uma hora para outra virou um mentiroso o que eu faço aí irmão eu varei as minhas madrugadas mas vim com a resposta se tem que morrer ou eu vou usar uma brincadeira aqui com o Juarez Juarez tiver que morrer eu ou você meu amigo eu já fiz a minha decisão mas eu quero viver Juarez então irmão né é eu não podia deixar toda a igreja sofrer debaixo de falsa profecia para ficar bem com o cara falei não não posso como que eu vou fazer um negócio desse e tive que tomar as minhas atitudes então né alguém tem mais perguntas tem não tem é da Maria da Espanha uma pessoa que não estava divorciada e ficou com uma pessoa e os dois eram do grupo de louvor mas não assume ele voltou para o Brasil ela ficou aqui na Espanha assume que não ficou com essa pessoa e continua cantando Deus justifica essa pessoa? irmão veja bem Jesus né eu falei aqui de uma situação do apóstolo João que Deus perdoa os nossos pecados um dos atributos de Deus é misericórdia mas ninguém se iluda somente só existe perdão de pecado quando há confissão transparente né se não houver confissão nunca existirá o perdão você tem que assumir o erro você tem que reconhecer o erro se tentar encobrir com a peneira ou com o véu esquece nunca você receberá perdão daquele erro a maldição daquele pecado vai te perseguir todos os dias da tua vida você tem que assumir mesmo Deus eu errei pisei na bola e as vezes isso é que as vezes algumas pessoas não conseguem sobreviver porque esta confissão as vezes que é feita diante de Deus o Espírito Santo vai dizer assim agora vai lá e confessa diante daquele que você pecou contra aquele que você pecou contra aquele que você difamou o mal que você falou daquele o mal que você falou daquela a mentira que você contou do outro a difamação a calúnia o roubo o furto vai lá e confessa para o fulano para o cicrano aí não Deus eu confesso para o Senhor eu não tenho que confessar nada para ninguém eu tenho que confessar só para Deus perfeitamente mas quando Deus exige meu irmão que a coisa se estenda não adianta o projeto de Deus tem que se cumprir se não for lá e não fizer tudo conforme o que Deus mandar a maldição não se aparta as orações serão inúteis enquanto nós estivermos com um pecado somente Deus ouvirá a oração de arrependimento nenhuma outra será ouvida aí são aquelas pessoas que dizem assim eu oro oro mas Deus não me ouve entende e aí existe dois lados existe o lado que realmente não ouve porque alguma coisa precisa ser restaurada ou existe o lado às vezes que a pessoa não tem tanta maturidade e na verdade Deus está agindo e é a pessoa que não está vendo já aconteceu comigo Deus estava agindo na minha vida só que eu não estava vendo Deus trabalha as claras e trabalha as ocultas Deus trabalha como quer e às vezes a nossa imaturidade faz nos pensar de forma diferente então existe a confissão existe o perdão existe a restauração existe consequência de pecado existe tudo e um monte de mais outras coisas agora irmão se duas pessoas que tem tem parte dentro da igreja né duas pessoas que estão ali participando dentro da igreja se envolvem né em louvor sei lá o que mas que se envolvem essas pessoas essas duas pessoas estão complicando a vida elas não podem permanecer ali dessa mesma maneira à frente da igreja cantando e tal aí o camarada diz ele vem sei lá como ela disse veio para o Brasil se eu souber onde ele vai desembarcar eu vou lá ele veio para o Brasil e vem achando que na vida dele está tudo bem vem achando que está tudo normal vai se meter aí dentro de alguma igreja e sei lá vai tocar vai cantar vai participar do coral ele pode até conseguir sim pega uma dessas igrejas que não é igreja onde Deus não fala onde Deus não tem compromisso onde as pessoas levam tudo no oba-oba é no lazer na brincadeira é o retiro é as peças é os louvores é a música em si tudo bem ele vai tocando a vida dele quando ele comparecer perante o tribunal de Cristo ele vai ter uma surpresa muito desagradável agora se um camarada desse entrar em uma igreja verdadeira aonde se busca a Deus se busca a direção de Deus ele vai ser desmascarado teve uma pessoa aqui eu conheci um homem na junta de missões mundiais eu conheci um homem e ele falou assim ele me viu falando conversando com um e com o outro ele falou poxa o irmão tem firmeza na palavra não sei o que não sei o que lá eu falei é irmão a gente estuda para ter firmeza para falar o que é certo onde é a igreja do irmão? eu falei lá no Santo Cristo eu vou lá fazer uma visita falei vai mesmo? vou vou lá fazer uma visita aí tá pegou o endereço daqui a pouco estou vendo ele no canto com um profetizando para um profetizando para outro tudo bem aí ele veio aqui só que antes dele profetizou para mim também olha porque Deus está me mostrando brá 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 tudo bem aí ele veio aqui quando chegou aqui lá no banco ele ficou sentadinho eu olhei para aquele homem senti a frieza aquele gelo mesmo que o Espírito Santo nos ensina eu falei deixa ele quieto lá acabou o culto o homem veio conversar conosco estava eu e outra pessoa aqui e quando ele veio conversar conosco não porque eu sou profeta que eu prego em tal lugar e eu venho aqui eu quero participar eu quero ajudar enfim eu quero oportunidade eu quero falar eu quero pregar e tal no que ele está falando o outro que estava comigo falou assim ó você está aí falando tudo bem mas o que Deus está mostrando é que a sua vida é uma vida dupla aí ele falou assim poxa não estou entendendo como assim vida dupla aí nós falamos é irmão se tu não está entendendo a gente também não né mas se Deus está falando aí ele falou assim não estou entendendo vida dupla que vida dupla é essa aí nós viramos para ele falando assim irmão você tem uma amante e você vive em adultério entendeu agora e queria vir aqui pregar profetizar irmão é perigoso de repente você pode se deparar ou essa gente pode se deparar com alguém que leva Deus a sério aí ele voltou para a junta de missões mundiais soltou o verbo disse que a igreja aqui não prestava não valia nada que eu não era homem de Deus nada que não sei o que aí eu falei aí eu estou lá e o representante da junta de missões está conversando comigo já me conhecia aí eu falei assim é sabe por que chamava ele é Zé sabe por que ele é Zé que a igreja lá não presta porque nós dissemos na cara dele que ele tem uma amante que ele tem vida dupla ele vive com a mulher dele e vive com outra amante e aqui dentro ele fica dando uma de servo de Deus e de profeta mas ele tem uma amante ele é um mentiroso ele é um farsante é por isso que a minha igreja não presta nem eu presto que eu sou um mau caráter por isso aí o chamava de bispo bispo ele é Zé ele falou assim é eu estou sabendo ele mesmo já me confessou isso que ele tem uma amante não consegue deixar eu falei então é por isso que eu não presto é por isso que a minha igreja não presta porque ele ouviu a verdade na cara e eu disse assim pode ser qualquer um aqui de dentro dessa junta mundial se quiser ouvir a verdade é só pisar na minha igreja quiser ouvir a verdade é só pisar lá que lá nós não temos assunto com dinheiro não temos papa na língua nosso negócio lá é o sangue de Jesus Cristo aí ele falou é é isso aí mesmo pode ficar tranquilo porque eu sei que essa é a realidade da vida dele eu falei pois é então irmão se uma pessoa não está vivendo de acordo ela não pode mexer nas coisas da igreja agora existem os lados de Deus em que Deus opera algumas coisas por exemplo uma misericórdia de Deus em que Deus não quer cortar ninguém não quer humilhar ninguém né Deus não quer humilhar ninguém Deus não quer dar corte em ninguém não é esse o projeto de Deus o cartão postal do nosso amor do nosso Deus é amor é justiça e justiça você pode dizer que ela é igual a verdade justiça e verdade para mim são sinônimos espirituais então Deus ama Deus seu filho não quer humilhar não quer cortar não quer escorraçar não quer nada disso então as pessoas não podem confundir essa tolerância de Deus em certas situações com outras coisas não pode confundir isso de jeito nenhum então se o camarada está de pé se Deus ainda permite ele entrar numa igreja não vai pensar que Deus está fazendo vista grossa para o pecado dele não Deus está dando um tempo para que se arrependa no pó e na cinza embora as pessoas obviamente quando cometem seus delitos perdem muito perdem e perdem muito tá irmão é ainda assim Deus tem outras obras por exemplo Paulo pecou pecou mas Deus teve outra obra com ele teve é Moisés pecou pecou mas Deus continuou tendo uma obra com ele continuou Davi pecou pecou Deus continuou tendo uma obra com ele continuou e tantos outros personagens você vai achar na escritura que cometeram um delito mas Deus continuou ainda exercendo misericórdia porém cobrou Davi preparou tudo para o templo quando dizia vamos construir o templo Deus mandou um profeta vai lá vai lá e diz para ele o seguinte tu não me construirás uma casa porque tu és um homem sanguinário eu risquei isso da tua vida era esse o projeto mas eu risquei tu és um homem sanguinário o teu filho vai construir esse templo para mim mas tu não construirás e tu não verás esse templo eu estou te julgando porque tu és um homem sanguinário tu mandou matar e aquele pecado tem nome caramba que nome se daria para aquele pecado aquilo não tem nome se um homem sem autoridade comete um pecado a gente considera uma coisa mas um homem com autoridade cometer certos pecados isso é horripilante isso não tem nome quem faz uso de autoridade para cometer delitos Deus odeia isso mais que o próprio ódio entende? então pessoas pecam e ainda assim a misericórdia de Deus alcança não no projeto original mas em outros projetos isso existe não tenha dúvida de que isto existe isso é real é bíblico e no meu dia a dia nós temos visto isso agora pecados trazem consequências e quando as pessoas não se arrependem direitinho aí meu irmão a maldição acompanha a pessoa de uma maneira tão terrível que tudo que ela fizer nada mais vai dar certo uma pergunta da Rosemar por favor pastor essa terra prometida é o paraíso se ele não entrou o que aconteceu com ele se ele não conhecia será que Deus perdoou? não veja bem a terra prometida não é o paraíso a terra prometida é Canaã uma terra muito boa de se morar que Deus falou que emana leite e mel que dava cachos de uva que dois homens precisavam carregar melões enormes era uma terra maravilhosa então a terra prometida ali é isso que é uma simbologia da terra prometida a nossa salvação tá? então não tem nada a ver aí o entrar na terra prometida de Moisés aqui embaixo na terra né? com a salvação não é essa a questão aí nós estamos falando de um literal entrar numa terra que era uma promessa literalmente não existe aí não estamos fazendo comparação sobre uma questão espiritual tá? é... então Moisés foi salvo e inclusive Moisés foi arrebatado né? subiu ao monte e de lá desapareceu e durante não sei quanto tempo procuraram por Moisés ninguém mais achou e depois Moisés aparece em Mateus 17 no monte da transfiguração juntinho com Elias mostrando que estava no mesmo nível espiritual porque Elias todos sabem foi arrebatado numa carruagem de fogo e Moisés aparece juntinho com Elias e nós sabemos que quem morre quem passa pela morte esse vai para o paraíso e quem é arrebatado esse já encontra-se em outros locais diferente do paraíso então esses e outros detalhes a gente vai examinando na escritura é uma pergunta do Rômulo pastor pastor Tupirani com o apóstolo Pedro ao negar que conhecia Jesus ele de alguma forma colhe o fruto do seu erro ou ele é restaurado como muitos afirmam que ocorreu no evangelho de João capítulo 21 naquela praia quando que por três vezes Jesus pergunta se ele o amava mais do que os outros que ali estavam sim o que que acontece com Pedro né essa é uma observação interessante irmão veja bem é Deus julga Deus julga e condena quando nós erramos naquilo que estamos ou deveríamos estar prontos presta bem atenção nesse detalhe se eu estou pronto para dar uma resposta e não dou Deus me julga negativamente se eu estou pronto para obedecer e não obedeço Deus me julga negativamente se eu estou pronto para fazer e não faço entende Deus olha pra mim e me dá uma missão ele vê que eu estou pronto que eu tenho condições por exemplo Deus tinha olhou pra mim e viu que eu tinha condição de suportar dezoito dias de cadeia talvez não suportasse dezenove mas pelo menos dezoito ele viu que eu podia suportar ele viu que ele tinha todo o recurso depois de no primeiro dia nós tivemos dinheiro até para pagar cela especial e aí comecei a escrever o livro ou seja tinham projetos de Deus em que ele primeiro preparou todos os recursos e disse pronto a fornalha está pronta agora é só você entrar eu já preparei tudo eu tinha que entrar e cumprir o projeto de Deus como eu disse várias vezes lá dentro pessoas me questionando mas assim irmão segura a onda quem vai ficar aqui dentro é você pelo teu delito eu estou fora daqui a pouquinho eu vim aqui só cumprir um projeto de Deus que lá eu achei muita gente pensando que é crente lá dentro e gente até que achou que pudesse me ensinar a Bíblia eu descasquei com muita gente lá no cantinho meu irmão falei assim olha só meu irmão quem precisa ouvir aqui é você eu não preciso ouvir nada alguém aí quer me ouvir ah não pastor eu quero ouvir quer ouvir então é isso isso e isso virava as costas para um e para outro não interessa se o cara está condenado a 10, 15, 12 anos eu sou maior e mais forte do que ele ele pode ser velho na cela o quanto ele quiser meu irmão mas maior é o que está em mim do que o que está com ele eu fui lá pronto eu tinha todas as condições então eu entrei ali glorificando Deus e tinha que sair dali glorificando Deus ele me preparou para isso ele já não está falando aí que vem uma situação já não está me preparando já não está dizendo que eu tenho que chegar lá sacar a espada e não poupar ninguém então eu não vou poupar não interessa o embrema que o cara tenha no peito ou na cara não interessa se ele tem terno gravata escudo se ele vai estar rodeado de segurança com toca ninja não me interessa eles vão todos ser cravados pela espada do meu Deus isso não me interessa porque eu já fui preparado para isso então eu vou ter que chegar lá e glorificar o nome do meu Senhor e a consequência disso nem me interessa uma coisa eu sei que Cristo será glorificado então meu irmão Deus julga e até condena os nossos erros quando ele vê que nós estamos prontos para a situação eu te pergunto Pedro estava pronto para morrer por Cristo me dá uma prova Senhor eu vou contigo até a morte Pedro Pedro calma aí calma aí hoje antes que o galo cante três vezes tu me negarás fica frio mas Senhor não eu vou contigo até a morte não Pedro peraí eu vou te capacitar para tu morrer por mim não tu vai me negar e tu vai continuar sem capacitação para me confessar eu não quero que tu morra agora então Pedro negou depois chorou amargamente mas vem Jesus e o restaura e o delito de Pedro não fez consequência na vida dele em absolutamente nada porque ele até queria algo para o qual não estava preparado na verdade o que nós estamos vendo é um Pedro muito além do que nós podemos imaginar um Pedro que mesmo fora da dispensação capacitadora do Espírito Santo ainda assim queria morrer por Cristo estamos vendo um homem sobre modo excelente um homem fora do comum essa é a realidade na vida de Pedro então o pecado de Pedro não trouxe consequência por que até mesmo porque a dispensação ainda a dispensação de morrer por Cristo ainda não houvera sido implantada e Pedro quer morrer por Cristo mesmo antes dessa dispensação ser implantada esse cara era terrível ah se ele me ensinasse a pescar então irmão essa é a realidade tá então Pedro tem a sua particularidade nessa questão de confessar ou negar essas coisas irmão é que muita gente confunde mas nós estamos aqui com a misericórdia do nosso Deus para entendermos aprendermos né e é por isso que eu digo irmão vai com calma não pisa fundo não não pisa fundo não acelera devagar né vai bem devagarzinho vai caminhando um passo após o outro um degrau após o outro todos nós queremos correr né todos nós queremos correr mas ninguém corre mais que Deus se ele nos segurou a onda segura vai andando a medida que ele vai estendendo a estrada a gente vai andando uma pergunta do Lindolfo de Fortaleza depois de um delito vem um arrependimento pode-se recuperar um chamado aí é a questão recuperar um chamado né que ele fala um chamado irmão é entende depende do nível desse chamado mas se existe só um chamado se o chamado já começou se o ministério já está em andamento está tudo incluído dentro dessas coisas todinhas que nós estamos falando aqui depois de um delito pode-se recuperar o chamado eis a questão né porque aí nós vamos colocar diante de Deus e deixar para Deus julgar a que nível ele vai considerar este delito a que nível ele vai considerar este delito dependendo do nível que ele considerar dependendo do nível de arrependimento que a pessoa manifestar diante dele dependendo dos conceitos e critérios de Deus porque quem tira um ministério um chamado é Deus e só quem dá é o próprio Deus então aí é uma questão da pessoa com Deus né mas é é complicado às vezes essa questão de pessoas que tem chamado se desviarem dos projetos é complicadíssimo eu conheci um camarada que ele vivia dizendo assim eu tenho chamado vou fazer teologia que eu vou ser pastor tá bom aí o camarada começou a fazer teologia começou a fazer teologia não tinha um negócio nessas rádios aí ao xadai melodia um negócio de como é que chamava aquilo quando as pessoas marcavam o encontro um negócio de namoro vocês não lembram não desse negócio que tinha tanto lá nessas rádios aí enfim a pessoa ligava pra lá dava as suas características eu sou assim bonitão olhos azuis louro eu sabe eu sou um astro eu sou bonitão tá tá aí as minhas informações eu quero conhecer uma pessoa assim 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 assada tal tal aí a mulher também vai lá das suas características quer conhecer a pessoa assim assim aí eles os contatos se colocam lá e um passa a ter acesso não sei exatamente como que funciona isso aí resultado esse camarada ou tal que tem chamado que tava fazendo teologia se encontrou com umas cinco meninas no primeiro encontro com elas todas as cinco foram parar no hotel no motel né pra ficar mais claro né ficar mais claro né no motel todas as cinco foram parar no motel ele falou falou assim o cara que tem chamado o cara que tava fazendo teologia encontrava com as mulheres não gostou de nenhuma delas mas todas as cinco foi pro motel com ele né ele falou lá várias coisas né que não interessam mas falou papo de homem essas coisas assim ou não sei nem se isso é papo de homem papo de depravado sei lá qualquer coisa assim aí tá acabou isso daqui a pouco mesmo nessa situação terminou de fazer o seminário e apareceu uma igrejinha batista desses templos de satanás formulados pela desgraça consagrou o cara a pastor o cara não tem nenhum caráter nenhuma honra nenhuma dignidade o cara se inscrevia nesse negócio dessas rádios só pra ir lá e sabia já o caminho todo mundo queria ir pro motel e o cara hoje tem título de pastor e prega por aí e tem igreja que chama ele pra pregar chá de erva doce por favor irmão se eu soubesse a raiva que me dá desse negócio como eu fico irado como eu fervo por dentro depois quando eu digo que essa raça é templo do diabo mesmo consagrados pelo diabo as pessoas mas tu tá falando do servo de Deus cadê ele? cadê o servo de Deus que eu falei mal dele? me traz ele aqui? acabou as perguntas tem aí? alguém tem alguma pergunta? alguém tem um encontro aí? misericórdia então tem tem pastor esse ministério aqui quando eu vou distribuir os sites que eu tenho no bolso eu lembro para as pessoas eu falo para as pessoas cuidado com esse ministério eu tenho até medo de dar esses cartãozinhos do site que Deus coloca esse temor dentro de mim para com as pessoas entendeu? porque quando eu distribuo esses cartões do site eu dou um aviso para ele rapaz cuidado calma quando você escutar nós como homem nós 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 se enganamos com nós mesmos cuidado quando você escutar esse site você vai orar primeiro não sai falando assim não porque eu tenho experiência dentro da minha casa com a minha esposa entendeu? que ela ficou enferma por causa disso aí eu dou um alerta para essas pessoas eu tenho medo de entregar esses sites e eu dou esse alerta para as pessoas entendeu? é isso realmente é a nossa missão temos que entregar temos que divulgar mas sabemos que a maioria que a gente entrega o contato do ministério a maioria é para a cova a maioria é para a cova irmão mas é a nossa missão eu não posso fracassar na minha missão tenho que continuar pregando divulgando botando na internet de graça produzindo CDs são centenas de CDs por mês CD, DVD divulga os trabalhos faz passeata você acha que eu ia querer sair daqui? para ir marchando a pé pegando metrô indo para a zona sul para dar dinheiro para o metrô quantas passagens nós gastamos da última vez nós contamos quantas pessoas na passeata? 76 pessoas 76 pessoas pagando passagem para quê? para enriquecer o metrô? nós fazemos porque Deus mandou fazer e parece que ainda vai ter mais uma aí brevemente então Deus mandou fazer a gente faz então nós não somos um ministério para brincar com as coisas de Deus nós somos um ministério para obedecer e dentro do que nós fazemos é aí que Deus vai ser glorificado o nome de Deus ainda será um assombro pelo planeta Terra e isso será mérito da voz da restauração vou repetir o nome de Deus ainda será um assombro sobre o planeta Terra e isto será mérito da voz da restauração exclusivamente da voz da restauração assim como no princípio a Terra foi transtornada no final vai ser transtornada igualzinho pelo povo chamado voz da restauração o grito da meia noite então não estamos brincando realmente o contato é para uns serem salvos e para uma maioria muito grande acabar de vez desviado mais alguma coisa não então nós vamos agradecer ao nosso Deus adeus